Disfarça, era pra bater foto, não é pra filmar, putz, não resisti, ó, eu não resisti, tá, não resisti, e eu tive que parar pra filmar isso aqui, é outro pedaço de Joaquim Egídio, aquela estradinha ali é a Santa Maria que vai lá pro Vicetão, tal, pedra, tem um monte de pedra lá na frente, ali já é terra de fazenda, eu não conheço o dono, então eu não vou entrar, tem um cuidador de gado que ele falou que, tecnicamente ele já me autorizou, porque ele cuida disso aqui sozinho, mas eu preciso encontrar ele, falar os dias que eu vou entrar aqui, pra eu avisar que eu tô passando aqui, o pessoal acha e não achar, né, falta de respeito, embora eu esteja treinando, mas, enfim. Gente, não tá ventando porque eu tô sendo protegido pelos bambus, naquele portão azul que não dá pra ver, é onde tá meu dedo aqui, ó, tá ali, tá ali, é onde eu fiz o vídeo da fazenda serrânea, no meu, no meu, no meu, nesse canal, no YouTube, tá escrito fazenda serrânea, você vai ver lá, que eu fiz o vídeo ali. Eu tô ouvindo o som do, do vento, De alguns pássaros longe Lá embaixo tem o pinheiro Lá embaixo, eu consigo ver o som do, do vento batendo no pinheiro Então, Eu não tenho a menor ideia Aquela parte de lá de cima, lá é, é, é saída pra pedreira Não é, não é, não é o Murugaba Murugaba tá pro lado direito, tá pra cá, mais ou menos Eu, aqueles eucaliptos, eu já passei lá na frente, lá já, então, meu Se eu fosse um corredor pipoca, não ia tá vendo isso aqui Eu tô a uma hora e um de corrida Se eu fosse corredor, corredor pipoca, não ia tá vendo isso daqui Então, tipo, é, tem corrida hoje, eu não tô escrito, mas eu vim pra cá, então Não tô escrito mesmo, organizadora não vai sentir minha falta, então, beleza Tô aqui, tipo, aqui, minha rapadura tá aqui, né Se acabar, eu vou aguentar, então não dá nada Tá ventando, tá meio friozinho Agora é meio-dia E esse é o meu lugar favorito de treinamento Se eu não morar mais aqui, for morar em Salvador, por exemplo, eu vou sentir fotos aqui Mas tomara que Salvador tenha lugar mais, é, 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 mais agressivo Bem ruim do que esse daqui pra poder subir, pra poder subir e ficar melhor lá também Ainda vou demorar muito tempo pra poder descobrir todo esse perímetro e os benefícios E os benefícios que ele pode me trazer de todo eu treinar aqui Né, e é isso É nesse sossego que eu faço os meus treinos de todo fim de semana Essa cerca aqui, é, né, enfim Então, eu vou embora Deixa só eu Caco, puxa, onde eu boto o celular? Peraí Eu não uso o pau de selfie E provavelmente eu não vou usar Primeiro que eu não tenho dinheiro Segundo Eu uso a mão Não sou aleijado, danada Hora de partir Tem que passar a seca Tomar cuidado para não pegar a teta Não cortando a seca aqui Não cortando a seca Fui! Bom, exatamente nesse tempo Nesse espaço aqui Nesse espaço aqui é onde eu faço Uma O marco ponto Onde eu passo Depois da Da encruzilhada da Da Santa Maria Com O Abdala Que é a estrada que vai Para a ponte queimada Então Vira e mexo Eu faço Quando eu vou para o observatório Eu subo para cá Mas normalmente eu sempre passo por aqui Aqui a gente tem essas placas Onde o pessoal passa Fazendo Propaganda do restaurante que tem aqui Então é isso Aqui é o lugar onde eu sempre passo Sempre fiz meu treino E eu tenho essa Voltagem de ser aqui Muito sossegado O único problema é que aqui é uma área muito baixa Então quando Por exemplo A venta que eu estou sentindo lá em cima Eu não vou sentir Então eu vou Pode ser que eu tenha algum problema aqui embaixo Porque não está tão refrescante assim E aqui eu já tive problema Com Baixa temperatura Aqui eu já passei mal Já tive muitos problemas Já passei por isso Já passei por essa fase Graças a Deus Mas é isso Então é isso Era só para filmar isso aqui Então Eu vou Me despedindo por aqui E a gente Se vê na próxima vez Fui Sabe o que está aparecendo? Esse som desse vento Bater no eucalipto Quando eu estou na praia Quando eu estava na praia da outra vez O vento forte batia na árvore de lá Dá esse som aí Aumentando pra caramba O vento forte batia na árvore de lá É isso Aí eu aprendi O que é que eu tenho? 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 Eu tenho que ser lá fazendo o que é que eu tenho que trabalhar aqui. Eu tenho que ter as pedras lá do meu tamanho. Eu tenho que ter o braço, eu tenho que ter o braço. Ai! Não sei se dá para ouvir, mas isso aqui é terapêutico demais. De duas urnas, ou eu pareço um louco varrido. Opa, só um pouquinho. De duas urnas, ou eu pareço um louco varrido, ou eu sei o que é terapia. Estou ganhando muito com isso. Passei os últimos... Passei os últimos seis, sete anos na boa aqui. Estou batendo a nervosismo, a sociedade... E um monte de coisa que apareceu. Não estou vendo. Eu só espero que sobe árvore para os meus filhos e para os meus netos. Para os seus filhos e para os seus netos. Esperem que sobe. Vou dar um motivo para o pessoal que faz corrida de rua para voltar a fazer protesto e a ser a favor de leis que combatem o desmatamento. Por quê? Porque assim, se você está reclamando do aquecimento global, vai influenciar na oxigenação do local ou da região. Por quê? Simples. Não tem árvore, o ar não está mais fresco, o ar está seco. Vocês vivem reclamando que o ar está seco. Vocês vivem tendo problema com rinite sinusite por causa da poeira. Alguns de vocês, eu vou ter que até falar de novo. Para poder usar umas bombinhas. Espreia. Para que aqueles espreias de borrifador, de borrifador, jogar na cara para vocês absorverem a água. Porque a humildade do ar está tão ruim, está tão seca, vocês não conseguem fazer exercício. Como que eu consigo fazer isso aqui? Porque eu quero, porque eu insisto, porque eu sou teimoso. E ainda que eu estivesse doente, eu ia vir para cá e pronto, acabou, velho. Agora, muitos de vocês não aguentam fazer isso aqui. Então, eu vou dar um motivo para que vocês façam ou participem de programas anti-desarmamento, desmatamento, desculpa, desmatamento por causa disso. O aquecimento global está aumentando, o desmatamento está aumentando, o ar está ficando cada vez menos úmido e o pessoal que pratica corrida de rua vai ter mais problemas. Não adianta remédio, não adianta discocenaco, não adianta captopril, não adianta o metrazol, tá? Que eu estou avisando, pelo amor de Deus, não se indiquem. A ideia seria você pegar o borrifador de água e jogar aqui e respirar o... Né? Com cuidado de água. Mas cadê aqui, vocês? Cadê aqui? O pessoal até que pensa disso. Por isso eu fico, por enquanto eu falo, eu falo, eu falo. Não adianta. Não adianta. Eu espero que sobre a água do arco, para os meus filhos e para os meus netos. Para os meus, para os meus, para os meus, para a minha, para a minha, para o meu. aqui, mais, a sensação desse arzinho gelado, eu já passei aqui umas 200 milhões de vezes, e ainda vou passar mais 500 milhões de vezes, e eu ainda compondo como se eu estivesse passando aqui pela primeira vez, então é incrível o coloquinho, esse sonho é terapêutico demais, você não tem noção, aqui é a noite, eu acabei ou falo amanhã, gente, agora chega, tchau, que eu vou ter que desligar, senão vai ser, senão vai ficar 30 minutos de vídeo, o YouTube fica dando problema, e eu não estou de saco cheio de ficar passando nervoso na telefônica e na lã, então, enfim, tchau, 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 até mais!